Bem-vindos a todos, bem-vindos amigos do N3Cast. Eu sou o Luís Magalhães, o vosso afetreão do costume, e como vocês sabem, eu juntamente com o meu colega Daniel Costa decidimos criar o nosso Reviver o N3 como um programa semanal dedicado aos videojogos e às últimas novidades no mundo dos videojogos. Bem, passou-se que entretanto tivemos em diálogo com os antigos membros do N3 que entretanto formaram a Foxbyte e decidimos que era uma boa altura para recuperar o nosso antigo canal. Nós tínhamos criado um canal específico para o podcast mas o pessoal da Foxbyte gentilmente concedeu-nos a autorização para usar o nosso antigo canal, o canal N3 propriamente dito. Então nós acabámos de profundir agora os dois canais. Todos os vídeos que estavam no canal do N3Cast vieram parar a este canal da N3 e é este que nós vamos começar a usar a partir de agora como ponto de partida para criar novo conteúdo não só do N3Cast embora o N3Cast o nosso programa semanal continue a ser o nosso maior foco. Mas vamos também colocar vídeos de gameplay não necessariamente comentado. Não é o nosso ponto forte de estar a fazer streaming e estar a comentar ao mesmo tempo mas em alguns casos que achemos particularmente interessantes também comentaremos. Entretanto podem sempre ver o stream para ver o que é que nós andamos a jogar. e naturalmente alguns comentários deste género de nós a falarmos diretamente para vós os ouvintes sobre as últimas novidades no mundo dos videojogos. O pessoal da Foxbyte fez um trabalho fantástico com a N3 e eu estou grato a todos eles aos anos que investiram nisto e têm na nossa playlist legada a N3 o trabalho deles porque nós esperamos estar à altura de continuar esse trabalho. Têm também uma playlist de N3Play onde estão os nossos vídeos e os vídeos realizados por nós por mim e pelo Daniel e finalmente na última playlist e a principal playlist é o N3Cast onde têm o arquivo de todos os programas que nós fizemos até agora. E é isso. Esperemos que continuem connosco. Muito obrigado pelas vossas visitas e pelas vossas subscrições. O programa ao vivo é normalmente a menos que nós tenhamos de alterar por uma razão ou outra ao vivo, em direto é aos domingos às oito e meia por favor apareçam, comentem nós respondemos em direto aos comentários. todos os domingos às oito e meia oito e trinta qualquer coisa digam-me dando-nos o vosso feedback também nos podem ouvir através do iTunes claro é só procurarem por N3Cast nós estamos lá iTunes ou no caso de terem um dispositivo Android têm aí no nosso site www.n3.net o feed de RSS para acrescentarem a qualquer dispositivo leitor de podcasts. É isto tudo mais uma vez não se esqueçam estejam connosco hoje para mais um programa às vinte e trinta muito obrigado fiquem bem e joguem muito muito obrigado obrigado